E aí E aí E aí E aí eu não sente de cantar é pra fazer e o papa O que fez? Eu não ouvi. Ah, velho, minha irmã, mano. Eu ouvi a irmã do Renan gritando. Renan! Renan! Meu Deus, a irmã do K está desesperado. Coitado, pobre. O que é o pessoal do jogo? Por quê? Cara, qual é o seu problema? Marrou, marrou! 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 Quê? Marrou! Marrou! Marrou na frente. Na frente do vídeo, eu vi! Marrou! Oh, não consegui ver, não? Eu estava falando com a minha irmã. Gritando com ela. Quando eu sou do outro verde. Quase te mataram, verde! Cara, eu acho que é o marrom mesmo, só que eu ainda estou um pouquinho desconfiada da tarifa. Só um pouquinho. Mas eu acho que é o marrom porque é de o jonescal. Na minha frente! Na minha frente! É verdade. Eu acho que é o marrom mesmo. Eu acho que é o marrom mesmo. Eu gosto do meu argumento, né? Hum, gostei, gostei, gostei. É muito bom saber. Bandidinho! Bandidinho! Adio, mil e o Lula, botar em tudo. Ladona, mil e o Lula. Mil e o Lula. Tarifa! Desconfio do Tarifa! Eu! Eu! Tarifa! Você está me acostando nesse tarifa, cara. Eu desconfio de você porque você ainda errou... Ai, graças a Deus, o tarifa não está comigo. Você errou o marrom. Ele está comigo. Chupa! É o que eu falei. Eu não fiz nada. Nossa, velho. Que raiva do meu irmão. Eu era impostor. Eu aforo quem era. Dá pra falar de você estar mexida? Olha lá, tá? Porque ele escreveu errado impostor. Tem quase que foi pro... Mais danos. Beleza. Nossa, hein. Nossa, hein. Olha, eu tenho scan, hein. Nem vem me acusar, hein. Tem nem que horas. Colamaceu. Colamaceu. Tu vai... Tá, não é o cegolambuco. Gostosa. Opa! Glória. Tá, quer que talia, ô... Opa, dá naquela luz. Você sabe o que falar, né? Você está falando o yaoi. Mano, quem que veio aqui embaixo? Você lembra, ô cebola? Eu acho que ventou. Provavelmente a pessoa ventou. Só que tinha... Tava eu e você. Verde. Verde. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, mané o branco. Branco. Ih, rapaz. Eu fiz meteoros. E da flor. Laranja na elétrica. Ih, rapaz. Verde e branco. Verde e branco. Mano. É o muito branco. Não sei não, ô. Eu tava com a verde. Não sei de nada, hein. É, não tá recitado votar. Vai aqui, não tem. Ah, eu fui de branco. Vai, 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 vai. Se não for, eu pico. Meu Deus. Aê, pô. E aí, o cara votou no azul, hein. Clarifa. Votou no azul? Ah, antes votou no... Eu tava... Não era eu mesmo? Não era. E aí? E aí? Ah, tá. É porque você... Você falou que tava com o azul. Aí, tipo assim, eu... Eu acho que eu vou ter horas ainda. Eu não acabei mesmo por ter horas. Eu ainda tenho. Três, quatro... Você deve ver? Não, 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 não. Não, 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 não. A gente tem nada. Vambora, vambora, vambora. Ligaram, olha as salas. Salas, ligaram. Aí. Cadê o verde? O verde tá ali. Eu ainda tenho meteoros. O branco não era. Ó, já... E verde fez meteoros. Já vou falar isso, porque eu tenho certeza que eu não acusava ele. O branco não era. Amarelo e verde escuro. Ih, rapaz. Ah, velho, não, 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 não. Ah, velho. Calma, Murilo. Calma. Vou tentar. Só vem com o problema que eles caminham. Eu feio. Eu disse que ele é errado. O branco não era. O amarelo defendeu o verde. O branco não era. E o amarelo defendeu o verde. Ih, rapaz. Eu sou burro. Vai, skip. É o provo. Nossa, é muita coisa ação. É o... Pode ser o azul. Pode ser o verde. Pode ser o amarelo. Ainda pode ser o... Vai, skip. Vai, skip. Não é o verde escuro, né? Skip, vai. Skip, skip, skip. Pronto. Vai, skip. Vai, skip. Me segue, me segue. Me segue. Me segue. Me segue. Me segue aqui. Rafa merda. Me esquenta, me esquenta. Vambora. Vamos me esquentar aqui. Esquece, garoto. Me esquece. Me desquete. Me boquete. Puta que... O que? O que? Não tem nada. Mano, é o azul, velho. Ele tá currindo todo mundo, velho. Eu ainda tenho escala nessa merda. Que raiva. Eu e o preto tá seguindo o azul. Ó, eu te pedi o azul mesmo. Porque ele tava... Ele veio pra esse lado da esquerda aqui e não tava no reator nem na segurança. Ai, quase morri pra falar isso. Não, pô. Ele... 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 Amarelo! Ele tá por cima. Oi? Mano, o tarifa... Eu não entendo. Amarelo! Na minha frente! A lógica do tarifa. Bacadinho, velho. Eu não entendo a lógica do tarifa. Ele mata a frente da pessoa. Eu tava com alguém. Sério, eu não vi. Eu não vi. Velho. O tarifa é muito vagabundo, velho. O tarifa é muito vagabundo. Amarelo! É ele. Tem o escala. Nossa. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês são muito burros. Mano, os caras são muito burros, velho. Meu Deus, mano. Os caras são muito burros, velho. Qual o problema? Não. E o tarifa só matou um? Você ligando? Eu vou ver se matar só vir, meu povo. Então! Os caras ficaram se matando. Ah, eu não to nem o branco me acusou mesmo. Vou tirar pra fora. Ela sim. É sim, é sim. Bora sair, bora sair, bora sair. Eu fui ligado. Entra de novo, Murilo. Putz, merda. Olha a imagem que o Renan me manda. Eu vou mandar no Discord, peraí. Olha aí. Vou ter que tirar uma print, porque por algum motivo eu tô cinto pra tirar uma beleza. Cara, como é que o Gnome consegue fazer essa voz? Renan, eu quero dizer. Renan. Olha a imagem que o cara me manda. Fazer uma print, no caso. Eu criei uma sola. Olha pra... Eu vou parar de falar. Dormi na cabeça dele, meu. O meu celular tá muito suave. Que isso, Kelvin? Mãe, eu vou resolver um negócio por causa. Ih, rapaz. Não votaram. Alguém deu um skip. Ih, rapaz. Não disse que era o braço? Eu não consigo mandar Sprint Shot. Não consegue? Só que é praticamente um... Um cara com, tipo assim, um braço direito muito musculoso. Um cara de palitinho e ele me manda o áudio. É assim que eu fico depois do banho. Um cara de palitinho e ele me mandou uma imagem de um bonequinho de palito com o braço direito muito musculoso. Aí ele me mandou uma mensagem e ele me mandou um áudio chamado que ele falou que esse sou eu depois do banho. Aham, eu entendi porquê. Entendi a referência. Então. Então. Eu entendi a referência. Eu vou mandar aqui pra ele. Depois a gente, tu reclama que a gente te coloca como Hentai Master. É verdade. Eu tenho certeza do vermelho. 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 É bobagem, não era. Reboate. Reboate. A nova comemoração. Reboate. Ô Tarifa, então vou ter que sair, minha mãe tá me obrigando a dormir. Ai, será? Falou, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Peraí, o Renan me mandou mensagem pra ele. Não era o vermelho. Quem acusou? É o preto. Alô, gente, o Renan me mandou aqui a imagem que tá com o braço musculoso, é o esquerdo, né? Aí ele falou, não é que eu bato com a esquerda. Não, não bato desse tipo, eu bato tipo assim, com um soco mesmo. Mano, esse mundo aqui é muito hentai master, né? Apelido dele agora. Ele me mandou aqui, o Renan falando, falei errado. Falou errado? É, ele falou aqui e falou errado. Tá, se o Renan me mandar mais alguma coisa aqui, eu mando no bate-papo do geral. Ha, ganhei. Ha, ganhei. Ah, vou ir no neto, gente. Tá bom, já deu. Se o Renan me mandar mais alguma coisa, eu mando no geral do grupo. Entrei, gente. Entrei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti